A BELA E A BELA Então eu soube, como sei agora, que ela mudaria a minha vida para sempre. Ele vem de um lugar secreto, bem abaixo das ruas da cidade, escondendo seu rosto de estranhos e longe do ódio e do mal. Ele me levou até lá para salvar a minha vida. E agora, onde quer que eu vá, ele está comigo em espírito. Porque nós temos um laço mais forte que a amizade e amor. Nós não podemos estar juntos, mas nunca, nunca estamos separados. Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Versão Brasileira Herbert Richards. É hoje. E cumpri ontem. Hum... Você tem sempre que lembrar do que ele fez a você. Mesmo depois que os hematomas desaparecerem. Ele ainda é meu marido. Marcy, ele é perigoso. Se não pagar a fiança, podemos manter ele preso até o julgamento. E você estará a salvo. Eu não suporto ver ele lá. Vocês não avaliam o que eu sofri. Ele chorava como uma criança. Mas ele já fez isso antes. Eu sei, mas... desta vez é diferente. Ele jura que nunca vai me bater. Ele jura. E você acredita? Se isso é tudo, eu gostaria de ir embora. Que droga. O que você queria? Que ela se convencesse só porque você deu uma lição de moral nela? Sim. Telefone para a senhorita Chandler. Linha 7. Pode atender aqui. Vou tomar um café. Katherine Chandler. É muito bom ouvir a sua voz, sua sumida. Jenny? Ah, Jenny Anderson. A recordista mundial de recados não respondidos. Não se esqueça de amor não correspondido. Não é isso que dizem por aí. E aí, as novidades? Foi então. Estou ótima. Estou ótima mesmo. Há cerca de cinco minutos, recebi um telefonema do Steve Bass. Ele está na cidade e quer falar com você. Eu dei o número da sua frase e logo depois me ocorreu que talvez não devesse ter feito isso. Mas ele é tão insistente. Cat? Oi. Estou ouvindo. Aliás, você não precisa ligar para ele. Não deve nada a ele. Ele disse em que eu estava? Disse no Huntington. Se quiser, podemos conversar na hora do almoço. Não, não quero, não. Pelo menos por enquanto. Oi, Cat. É Ellen. Vou dar um jantar neste sábado. Nada muito especial. Apenas alguns amigos. Jerry vai fazer sua famosa lança. Por favor, bom dia. Queremos muito sua companhia. É o Clem Martínez. Eu tenho um problema de horário com relação ao depoimento do meu cliente amanhã. Por favor, ligue para minha casa assim que puder. 555-3483. Oi, Cat. Eu não gosto muito de deixar mensagens grandes sem secretárias eletrônicas. Mas eu imaginei que seria a melhor maneira de falar com você, tendo visto o que aconteceu. Sabe como é? Sem causar embaraço para você. É a última coisa que eu queria. Caso esteja surpresa, eu consegui seu telefone com Jenny Anderson. Não fique zangada com ela. Eu disse que era muito importante. E é mesmo. Já se passou muito tempo, Cat. O que houve entre nós? Isso é absurdo. Eu prometi a mim mesmo que não tocaria nesse assunto e não o vou tocar. Mas... Estou falando com uma máquina. Não posso apagar o que já disse. Eu acho que só queria saber de você. Tem um assunto sobre o qual precisamos conversar. É muito importante. Não acho que seja um pedido muito difícil, acha? Eu estou hospedado no Huntington. Me dê um motivo. Eu só quero um motivo. Você sabe os motivos. Eu sou muito possessivo. Não deixo você ser você mesma. O que você quer dizer com isso? Como eu devo me comportar como se não me importasse se não tivesse opinião própria? Eu não quero discutir isso com você agora. Você se apaixonou por mim porque eu tinha opinião, porque era forte, porque eu sabia o que eu queria. E agora você usa isso contra mim. Minha querida, Kubla Khan. Está bem. Mas depois eu venho. Em Xanadu, Kubla Khan fez um majestoso local de prazeres. Onde o Alf e o rio sagrado corria em cavernas impossíveis de serem medidas pelo homem. No profundo mar escuro. Então, vinte quilômetros de terreno fértil, com muralhas e torres, foram cercados. E havia jardins com riachos sinuosos. Onde floresciam muitas plantas perfumadas. E onde florestas tão antigas como as montanhas. Onde florestas tão antigas como as montanhas. Esses empregas hoje? Tadunha. Tadunha. Tadunha? Tadunha. Tadunha? Tadunha. 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 Obrigado por vir me receber. Cinco anos. É tempo, não é? Sim. Mas não é tanto tempo assim. Não acha? Tira o seu casaco. Obrigado. Este apartamento é bem melhor que o outro no sorro. Ah, não sei. Pelo menos aqui não tem o que eu mais detestava no outro apartamento. Sim, muito barulho. Você quer beber alguma coisa? É engraçado. Estou me sentindo cerimonioso, pouco à vontade. E você sabe que não sou assim. Você acha que podemos continuar por aqui como dois estranhos? Nós... somos dois estranhos. Acho que sim. Você tem uma vista bonita do alto destes 18 andares? Sim. Sim. Posso ver? Sim. Então? Já que somos estranhos, por que não me fala de você? E sem palavras ou menos? Tenho tempo. Existe alguém? Existe. E você o ama? Sim. Eu fico feliz por você. Eu fico mesmo. Me fala de você. Amor hoje em dia é uma noz muito dura para eu quebrar. Além disso, os últimos cinco anos não foram os melhores da minha vida. Eu soube da morte dos seus pais. Como você soube? Jamie. Ela contou para você que eu os matei? O quê? Eu estava dirigindo quando houve um acidente. Eu estava bêbado, como sempre. Fui condenado a seis meses de prisão. Uma coisa ruim acontecendo depois da outra. Demorei esses últimos cinco anos para arrumar minha vida outra vez. Então... O que aconteceu, Stephen? Cat... Acontece que estou com um negócio na cabeça. Uma espécie de tumor cerebral. Degenerativo, daqueles que não têm solução. Dá para acreditar... e eu acabar desse jeito. Eles me deram mais ou menos seis meses. E disseram que eu estaria quase normal a maioria do tempo. É por isso que estou aqui, Cat. E depois... que passou a raiva e o desapontamento... eu pensei muito. Fiz um retrospecto da minha vida. E vi que não conservei muitos amigos. Na realidade, não existe nenhum. e não existe nenhum. Agora você é a pessoa mais importante para mim. Tudo o que eu quero é que você me encontre de vez em quando. Sem exigências. Só amizade. Eu estou me sentindo tão leve... que eu acho que posso sair. Estou doando... até a Copa das Águas. Estou feliz. Como eu sou feliz. Sabe o quanto eu amo você? Não. Quanto? Prefere que eu mostre ou que eu diga? Que você mostre. a Copa das Águas. Nós temos tanta coisa boa, meu Deus. Eu acho que temos o que está procurando. É ouro de 24 quilos. É ouro de 24 quilos. É. Talvez seja um pouco caro. São um pouco mais de 3 mil dólares. Quanto diz que é? São 3 mil dólares, senhor. Eu vou levar. Obrigado, senhor. Taxi! Taxi! Está livre? Vou recolher. Fica calmo, cara. Nós estamos tendo uma conversa. Espera, espera. Eu não quero brigar. Que bom. Gravidinha. Querem dinheiro? O que você acha? Avista ele. Olha só isso. Deixe os documentos. Qual é, cara? Ele quer os documentos de boa. Estou gostando muito desse relógio. Vem logo, Eddie. O que você tem nessa maleta, cara? Espera aí. O que você tem aqui dentro, cara? Não tem nada para vocês aí. Não tem nada. Vem logo, Eddie. Cala essa boca. Não tem nada. Cala essa boca, camarada. ... A CIDADE NO BRASIL Meu Deus, nós tivemos tantas coisas boas juntos. É difícil dizer o que eu estou sentindo que eu amo. Na época você amou esse homem? Amei. Eu sinto uma obrigação em relação a ele. Eu não sei por quê. Talvez seja por causa da doença. Talvez pela intimidade que nós tivemos. Eu entendo. Nós fomos felizes durante algum tempo. A vida naquela época parecia tão fácil. O que foi, Veldon? Eu sei. Havia tanto medo no seu rosto. Nunca tinha visto isso. Você está com medo? Medo? De que? A falta desse homem em sua vida. É isso que você está sentindo? Pode ser. Eu não acho que medo seja a palavra certa. Curiosidade, talvez. Pelo caminho que não foi seguido. O que teria sido a minha vida? E a culpa. Porque eu sei que eu me agonho. Quando foi a última vez que você me agonha? Há cinco anos. Foi depois de eu ter rompido no invadido. Ele, a princípio, não queria aceitar. Nossas brigas já eram uma rotina. Não foi diferente das outras brigas, mas por algum motivo, naquele dia, ele acreditou em mim. Eu nunca mais o vi. Até hoje. Acho que vai gostar de tê-lo chamado com urgência, Sr. Bess. Ela foi colocada à venda hoje. E pode acreditar que não vai demorar a ser vendida. Sra. Thompson, vou dizer uma coisa que pode até parecer esquisita. Eu nunca estive aqui antes, mas parece que eu reconheço essa casa. Isso não é nada incomum. Sempre ouvimos isso dos compradores. Vamos entrar. A senhora entendeu exatamente o que eu estava procurando. Vem, eu vou lhe mostrar o terreno. O que acha? Vou ficar com ela. Quando pode ter a documentação pronta? Para quando precisa. Eu posso ter um cheque visado do total amanhã de manhã. Tem certeza de que não deseja um dia ou dois para pensar melhor? Eu não quero forçá-lo a nada. Eu já pensei. Quero essa casa. Talvez tenha que ensinar alguns papéis em relação à dispensa de algumas formalidades, mas lhe garanto que não há nada de errado com os documentos dessa propriedade. Eu acredito nisso. É perfeita. É perfeita mesmo. Irracional. Eu não consigo explicar. Por que não tento a dispensa? Uma visão forte. Um pressentimento. Toda vez que eu penso nela. O pressentimento significa alguma manifestação da empatia que bateu. É diferente. Eu me lembro da última vez que um homem apareceu na vida dela. Por favor, pai. As sensações são reais. Eu não estou questionando os seus próprios sentimentos. Apenas a origem dessas sensações. Pensa que a origem sou eu? Eu posso entender esse homem. Alguém com quem... Catherine partilhou os sonhos de uma vida... de uma vida a dois. Uma vida... que, infelizmente, você e ela não podem ver. Isso explica a visão? A ameaça? A ameaça a ela? Ou a você, Vincent? Eu não pensava no professor Luvinha há anos. Aquele velho era mesmo meio maluco da cabeça. Lembra que ele repetia a mesma aula, palavra por palavra? E você dormia durante as duas. O processo civil faz qualquer um dormir. Sua memória é incrível. É, mas não tão boa para terminar a faculdade. Boa o suficiente para me lembrar coisas que eu tinha esquecido. Mas às vezes é melhor esquecer e rir do que se lembrar e ficar triste. Se vê, não tem uma largura sobre o nosso relacionamento. Foi o momento mais importante na minha vida e eu sempre recordo assim. Só que eu cresci. Você cresceu mais do que eu. Me desculpe. Cat. Eu não sou perfeito. Como foi isso? É complicado essa história. Eu acho cicatrizes bonitas. Uma espécie de mapa do passado de uma pessoa. É a prova que até as piores feridas cicatrizam. Também tenho cicatrizes, mas não podem ser vistas. Eu não sou perfeito. E ninguém vai te amar como eu te amo. Eu não sou perfeito. Desculpe. Eu estou diante de você. Você está acabando comigo. É melhor eu ir embora. Olha, amanhã à noite será apresentada a ópera tóxica. Eu sei que era a sua ópera preferida. É, vai indo. E por que não vamos juntos? Caso esteja livre. Estou livre. Eu adoraria ele. Fátima. Com licença. Deseja alguma coisa? Estou procurando o Sr. Prescott. O Sr. Prescott não veio hoje. Ele está doente. Será que posso ajudá-lo? Eu encomendei a ele semana passada um fogão antigo. Liguei hoje de Miami e disseram que tinha chegado. Ah, o Sr. deve ser o Sr. Betts. Sou eu mesmo. Venha por aqui. Chegou ontem à noite. Ah, aqui está. É uma peça linda, não acha? Podemos mandar entregar imediatamente. Não foi esse fogão que eu encomendei. Eu frisei bem que deveria ser vermelho. É mesmo? Sim, senhor. Eu liguei hoje de manhã e me disseram que o fogão vermelho já tinha chegado. Mas na nota não menciona isso. O que eu tenho a ver com isso? Sr. Betts. Eu paguei, adiantado. Eu sei disso. Não queiram me enganar. Eu preciso do fogão e preciso dele amanhã. Tudo depende disso. Está me entendendo, senhor? Eu vou ligar para o Sr. Prescott. Imediatamente. Faça isso. Cat, preciso falar com você. Agora eu não posso. Estou atrasada. Tenho uma reunião com o Morianna. Você vai querer adiar isso. Tenho mais notícias. Márcio Neal está presa. O que? A noite passada ela apunhalou o marido. Ela tem chamado seu nome e eu acho que precisa contar para você. Onde é que ele está? No CTI do Hospital Presbiteriano. Ainda não podem dizer nada. E onde está Márcio? Na prisão de Riverdale. Vai até lá. Eu informo o Morianna. Obrigada. Pena, Lárcio. É uma pena que tenha chegado a esse ponto. Eu não sei o que fazer, Sr. Alexandre. Eu tenho tanto medo. Você vai ser ajudado. Um dos defensores públicos vai pegar o seu caso, prometo. Eu vou para a cadeia. Isso eu não sei. Não sabe? Só vai depender do seu marido morrer ou não. Não foi premeditado. Ele estava me batendo. Ele estava me batendo. Por quê? Não havia motivo. Ele apenas batia em mim. Eu implorei, mas ele não parou. E a vaca estava... A vaca estava na pia. Ele continuou batendo. Eu me senti como se você estivesse me afogando. Eu precisava de ar. E ele nem esperou. Ele nem esperou que as equimoses desaparecessem. A minha Deus, eu tenho tanto medo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Por que você não vai com outra pessoa? Com o dia que estou tendo hoje, não ia me divertir nada. Posso passar por aí quando estiver voltando para casa. Você tem certeza que quer fazer companhia a um convalescente? Só não posso marcar horas, ok? Não tem problema, não vou a lugar nenhum. Quer que eu leve alguma coisa para você? Não, só você já é suficiente. Tá, a gente se vê. Eu... não compreendo. Também não tenho certeza. Não é nada além de pressentimento. É uma imagem que desaparece quando quero mais detalhes. Você tem certeza que tem alguma coisa a ver comigo? Você provoca a imagem. Quando penso em você, até seu nome faz com que pareça. O que você quer que eu faça? Eu já disse o que estou pensando. E você já sabe tudo o que sinto. Só que agora me diz que estou correndo perigo. Só que não sabe me dizer o porquê. Porque nem eu mesmo sei. Esse é o seu medo. Você sabe que eu valorizo suas palavras acima de tudo. Catherine. Receio por você. E eu devo ter esse receio presente durante todo o tempo, esta noite inteira, quando eu visitar o Stephen? Não vá. Ele é meu amigo, Vincent. E eu me preocupo com ele. Ele vai morrer. E eu sou tudo o que ele tem. É, a culpa foi toda minha. Eu esqueci de tomar o remédio. Não posso fazer nada para ajudar você? Não. Estou me sentindo melhor. Mas não vamos falar nisso. Por que você não me preocupa? Me conta como foi o seu péssimo dia. Foi uma droga. A maioria das pessoas com quem trabalho diariamente... Elas... Elas precisam tanto de ajuda que elas não conseguem aceitar. Eu acho que é difícil para você aceitar essa realidade. É, é. É muito. O ano passado, quando estive na Índia... Vi tanta miséria que nunca pensei que ainda pudesse existir esse tipo de coisa no mundo. A única maneira que pude entender isso foi compreendendo... Que a humanidade tem muitos níveis de vida diferentes. A fome é uma coisa muito diferente em Calcutá... Ou então há alguns quarteirões daqui. Sim. Olha, eu não posso demorar muito. Tudo bem. Eu ainda vou trabalhar umas duas horas. Eu tenho que terminar umas coisas hoje. Você não acha que está trabalhando demais? Às vezes... Eu acho sim. E eu também acho que você precisa de uma mudança de ambiente. É a mim que diz isso? Cadê? Tem uma coisa muito interessante que está acontecendo. Estou pensando em comprar uma casa. É mesmo? Onde? New Rochelle. É um lugar lindo e fica apenas meia hora do centro da cidade. Que bom. Quer dar uma olhada comigo? Quando? Amanhã. Não vai dar. Amanhã é impossível para mim. Tudo bem. Que tal o sábado? Se eu não gostaria tanto, mas eu tenho muita coisa para fazer. Não demora muito. Só umas duas horas. Está bom. Maravilha. Olha, agora eu tenho que ir embora. Eu convido com você sobre o sábado. O sábado é melhor. O sábado é melhor. Obrigado. O sábado é melhor. Eu tenho muita esperança. Eu posso atender. Nós vamos ter uma casa num lugar igual a esse. Sim, sem passarinho de árvores. E na cozinha nós vamos ter aqueles fogões antigos de cordeira milha. Vai ser perfeito. Vai. Vai ser perfeito. O sábado é melhor. Você ainda não viu nada. É muito mais bonito. Antes de entrarmos, quero te mostrar uma coisa. Foi isso aqui que me cantou nela. Você está falando como se já tivesse comprado. Já comprei. Eu queria fazer uma surpresa para você. Está brincando? Que surpresa boa. Olha aqui. Está reconhecendo? O que? O ambiente? Não. Eu disse. Vem cá. Você vai ver. Eu tenho trabalhado dia e noite aprontando tudo. É completamente escondida por detrás dessas árvores. É como se não existisse ninguém a quilômetros. Nossa, ela é linda. Vem cá. Eu ainda não fiz nada aqui. Mas fora isso, está pronta para se morar. Lembra da nossa conversa sobre o fogão vermelho? Que fogão vermelho? Era isso que você queria? Eu queria. O que você pensava quando escreveu? O que você está falando? Você não está entendendo. Vem cá. Eu deixei o melhor para o final. Vem cá. Vem cá. Vem cá. É enorme. Cat, lembra como eu gostava de comprar coisas para você? Comprar roupas. Eu era muito bom nisso, não era? Tudo como você gostava, no tamanho certo. Vem cá. Vem cá. Não precisa voltar e trazer nada. Peter, eu não vou ficar aqui com você. Eu quero... Eu quero que me dê o primeiro. Por quê? Se precisar de alguma coisa, eu mando buscar. Eu quero que você experimente isso aqui. Cat, você vai ficar linda nele. Eu prometo. Você vai me fazer um dia muito mal. Leve-me para casa, por favor. Cat, você está em sua casa. Eu vou esperar você no carro. Eu vou esperar. Cat, você não está sendo justa. Assim você está me assustando. Eu entendo que ainda esteja se sentindo constrangida. Mas isso vai passar. Cat, eu te amo! Para! Para! Por favor, fique boa, Cat. Para! Para! Por favor, fique boa. Fique boa, Cat. Eu vou fazer você ficar boa. Eu vou fazer. Fique boa. Querida, por que você não come nada? Susan, você precisa de ajuda. Por favor, deixe-me ajudar você. Me ajudar? Você não está raciocinando direito. Eu não estou entendendo você. Eu fiz tudo o possível para dar a você tudo o que você queria. Não era isso? Não era isso o que você queria? Um dia talvez, mas agora não. Eu mudei. Você não me conhece mais. Não diga isso! Olha, eu só quero que você confie em mim. Podemos ser felizes aqui juntos. Eu sei disso. Ninguém mais poderá amar você como eu amo, Cat. É assim que você me ama? Prefere que eu diga ou que eu mostre? Não! Você nunca confiou em mim. Esse foi o problema. Não! 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 Cat! Não! 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 Por que? Por que você correu? Não! Eu não queria que isso acontecesse. Eu fiz tudo o que você queria como era antes. Por que as coisas não podem voltar como era antes? Por que? Eu fiz tudo o que você queria. Eu fiz tudo. Tudo como era antes. Tudo, tudo, tudo. Vem, Cat! Vem, Cat! Vem, não vai disso! Não vai disso! Não vai disso! Por favor, não vai disso! Já acabou. Já acabou. Acabou. Tem visto ele? Eles não me deixaram. Não se envergonhe, Vin. Você fez o que era preciso ser feito. Já sei. Eu sou injusta. Eu... Eu pensei que você estava se sentindo traído. Eu esqueci o quanto você confiava em mim. Eu devia ter confiado em você. Eu sei. Como foi que você soube vencer? Soube. Por quê? Em algum lugar... De algum modo, no seu íntimo... Você deveria saber. Você deveria ter sido prudente. Você deveria ter sido prudente? Eu sei. ... Eu sei. Eu sei. Legenda Adriana Zanotto